Choveu forte em Minas Gerais, hein? É, porque tem empresa que fala que a conta de energia tá cara porque não chove. Só se não chovia lá na casa deles, porque foi um mês que tá chovendo aqui no sul de Minas. Olha, um vídeo registrado na Avenida Tereza Cristina ontem à noite no bairro Vila São Paulo, em Contagem. Dá pra ver o momento, olha isso aí, gente, que uma mulher está ilhada em cima de um carro após o veículo ter sido carregado pela correnteza. Você tá vendo? A água passa da altura do teto do carro e a mulher aparece pedir socorro. Aumenta o sonho, deixa eu escutar. Olha isso. Olha, a mulher tá lá dentro do carro aí, mindão. Nossa, o Deus, eu não queria estar nessa situação nunca na minha vida. Depois de momentos de desespero, neste outro vídeo você vai ver agora aí, ó. Dá pra ver o momento que a mulher é resgatada pelos bombeiros. Veja que ela caminha com dificuldade e é carregada pelos militares até uma viatura. Graças a Deus, graças ao bom Deus, graças aos nossos super-heróis, os bombeiros. Militares.